O acidente envolvendo este ônibus e um carro de passeio nos cruzamentos da rua Itajaí com a 7 de setembro deixou morta uma idosa de 76 anos. O motorista ficou gravemente ferido. De acordo com testemunhas, Antônio Correia, de 56 anos, tentou atravessar o cruzamento. Ele não viu que o ônibus se aproximava e acabou cortando a preferencial. O motorista do ônibus ainda tentou frear. O carro foi arrastado e as vítimas ficaram presas nas ferragens. Antônio e a passageira, Helena Nascimento Correia, de 76 anos, foram atendidos no local pelo SAMU e pelos bombeiros. As duas vítimas foram trazidas aqui para o Hospital São José. A idosa de 76 anos, que teve ferimentos no tórax, não resistiu aos ferimentos e morreu. O motorista continua internado e, segundo o quadro clínico, o seu estado é grave. Este é o terceiro acidente com morte envolvendo o ônibus do transporte coletivo, em menos de uma semana em Joinville.